Não, não vai embora Por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu vim de longe, muito longe, bem distante E só eu sei por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Pra buscar felicidade, tanta pedra eu já rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta em tanta coisa acreditei Menina, moça, loucamente apaixonada Uma noite enluarada, por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei E em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava, outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantos outros Por muito pouco, só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor doída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado Me queria do seu lado Me queria do seu lado para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo esse homem, minha vida devo a ele Descobri do lado dele o valor de uma paixão E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer Que tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer Roberto Neto ao vivo, meu irmão Aqui é só paixão Um grande abraço em especial O meu estado da Bahia Alô Candeias Feira de Santana, Salvador E a minha querida Irecê Simbora, Covid Não exabou se não for bem de muito Dê-me uma chance pela última vez Posso o apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Fita E João Rufino da Cidade de Irecê Toque em meu rosto Se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Como geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de a fé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Tentei me proibir De pensar em você Mas como eu desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que raiva que me dá Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te amar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Roberto Neto ao vivo Telefone 74-641-5584 E essa vai pra toda a galera Da minha querida igreja Se algum dia A minha terra Eu vou dar Quero encontrar As mesmas coisas que deixei Quando o trem parar Na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar Um abraço bem especial A toda a galera de Jussara São Gabriel América Dourada João Dourado Cafardaú Mulungu do Morro Solso Soares Candarana Barro Alto Barra do Vênus Iripeba 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 Lapão Alope Dutra Ibaí Central Itaclaçu da Bahia Chique Chique Gentil do Ouro Barra do Rio Grande Todo o Estado da Bahia Todo o Brasil Um abraço bem carinhoso Do Roberto Neto Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação A me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar E essa música vai para todos os ciganos que curtem o nosso trabalho Obrigada pela presença Raíla ao vivo Não, não tenha medo de viver essa paixão Deixe que fale a voz desse coração Que sofre tanto e não quer se entregar Vem, me dê uma chance Vem, me dê uma chance Eu preciso de você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Não tive culpa, eu não quis me apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar da minha vida Me dê um tempo pra curar essa ferida Não consigo esquecer essa paixão Já fiz de tudo Já fiz de tudo Perguntei mais de mil vezes pro meu coração Me ajude a sair dessa solidão Pra poder recomeçar de novo a vida Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Sim, bora, faraó! Raíla ao vivo Pra você ouvir Dançar E se apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar da minha vida Me dê um tempo pra curar essa ferida Não consigo esquecer essa paixão Já fiz de tudo Perguntei mais de mil vezes pro meu coração Me ajude a sair dessa solidão Pra poder recomeçar de novo a vida Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Eu só quero que você permaneça Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor esqueça Se errei Por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade Amizade acabou Nos levando Ao amor Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha E nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amigos Que de tanta amizade Se amaram Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Como nós Que por sermos amigos Amamos também Hoje eu sou obrigada A beber outra vez Porque assim De cara limpa Não vou aguentar Vejo o homem que eu amo Nos braços de outra Trocando carícias Me deixando louca Vou tomar um corre Pra desabafar E toda noite Que ele dorme Com ela É mais um golpe Profundo Em meu coração Pra não morrer De ciúmes Quando a gente ama Nada melhor Que um litro De cana Remédio indicado Pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu Destruiu Minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Você está curtindo A ilha A musa da serência Ao vivo Mais um selo de qualidade Do canal Nostálgico E toda noite E toda noite Que ele dorme Com ela É mais um golpe Profundo Em meu coração Pra não morrer Pra não morrer De ciúmes Quando a gente ama Nada melhor Que um litro De cana Remédio indicado Pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu Minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu Minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Fazia um dia bonito Quando ele chegou Caseando o rosto As marcas Que o sol Teimou Me disse Que estava Cansado Sem lugar Para ficar Tive pena Do seu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ele me falou Seu passado De aventura Onde ele passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ele me casei Mais um dia Sem motivo Ele me falou Ele me falou Vou embora Dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo A verdade Eu nunca Te amei Por teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ele partiu Na curva Daquela estrada Ele então Sumiu Ele é como Folha seca Que vai Onde o vento Quer Me enganei Quando dizia Sou tua mulher Fazia um dia Bonito Quando ele chegou E era uma tarde Tão triste Quando ele partiu Tem muito mais Raila A musa da seresta Ao vivo Mais um selo de qualidade Do canal Nostálgico Vai embora Do meu mundo Não quero mais nada Contigo Não se importe Com meu pranto Que isso eu resolvo Comigo É duro Gostar de alguém E ver esse alguém Partir Espere Fechar os olhos Não quero ver você partir Vai embora Vai embora Vai embora Esquece a mulher Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece a mulher Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando É tu gostar de alguém E ver se alguém partir Espere Espere E fechar os olhos Espere Não quero ver você partir Vá embora Vá embora Vá embora Esquece a mulher Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece a mulher Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Não me engana, não enrola Mande dizer agora Quando vai voltar Quando vai voltar Eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando Com essas lágrimas de dor Meu corpo teme, alma chora A minha vida está doente Meu remédio é o seu amor Sinto o coração doer Ameaça do parar Eu vou sem o seu amor Eu te peço por favor Não me faz mais chorar Tenho meu telefone E não liga porque não quer Será que não existe um pouco de saudade? Dentro de você Pra que me esquecer? Pra que me esquecer? Pra que me esquecer? Não me engana, não enrola Mande dizer agora Quando vai voltar 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 Eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando Nessas lágrimas de dor Meu corpo teme, alma chora A minha vida está doente Meu remédio é o seu amor Sinto o coração doer Ameaça do parar Eu vou sem o seu amor Eu te peço por favor Eu te peço por favor Não me faz mais chorar Tenho meu telefone E não liga porque não quer Será que não existe um pouco de saudade? Dentro de você Dentro de você Prefiro viver como estou vivendo A vida inteira Quando a gente sofre uma desilusão Não é brincadeira Não é brincadeira Por essa estrada, esse mesmo caminho Eu já caminhei A mesma história que eu vivi hoje Jamais Quero viver Você é linda E tem tudo que um homem deseja A mastela A deusa do amor Uma princesa Seu jeito é existir Eu cheguei em rende Meu coração Eu confesso Eu tenho medo Muito medo de viver Outra paixão Não me olhe assim Eu tenho medo Eu tenho medo de me apaixonar Quando eu amo Eu amo pra valer Por amor Eu sou capaz de enlouquecer Tem dó de mim Eu não sofri demais Por amor Vou parar Pra pensar em mim Não me olhe assim Você é linda E tem tudo que um homem deseja A mastela A deusa do amor Uma princesa Seu jeito é existir Seu jeito é existir Eu cheguei em rende Meu coração Eu confesso Eu tenho medo Muito medo de viver Outra paixão Não me olhe assim Eu tenho medo De me apaixonar Quando eu amo Quando eu amo Eu amo pra valer Por amor Eu sou capaz De enlouquecer Tem dó de mim Eu só fiz Mas por amor Vou parar Pra pensar em mim Não me olhe assim Cachoeira Celestal Vivo Volume 6 Nesse corpo Nesse corpo Meigo E tão pequeno Há uma espécie De veneno Bem gostoso De provar Como pode haver Tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No seu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não ame Sou metade Sem você Mona, amor Meu bem Má fama Cachoeira Celestal Vivo Volume 6 Nesse corpo Meigo Meigo E tão pequeno Há uma espécie De veneno Bem gostoso De provar Como pode haver Tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No seu jeito De abraçar E foi E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher É E nada Existe Em você Que eu Não ame Sou metade Sem você Mona, amor Meu bem Má fama Mona, amor Meu bem Má fama Mona, amor Meu bem Má fama Valeu! Depois da faculdade Depois da faculdade Ela me ligou Querendo um bom amigo Pra desabafar Marcamos no barzinho Quase zero hora No shopping Um gelado Para relaxar Já no primeiro copo Ela revelou Que estava afim de um cara Um amigo meu Fiquei desesperado Quase demonstrei Estava apaixonado Mas me controlei E nós entramos Madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais Pra segurar Meu coração Sofrendo de amor Agora por favor Preciso lhe falar Não posso mais Viver assim Fingindo ser apenas Um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esqueci de uma vez O meu amigo Seu cara sou eu Já no primeiro copo Ela revelou Que estava afim de um cara Um amigo meu Fiquei desesperado Quase demonstrei Estava apaixonado Estava apaixonado Mas me controlei E nós entramos Madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais Pra segurar Meu coração Estão sofrendo De amor Agora por favor Preciso lhe falar Não posso mais Não posso mais Viver assim Fingindo ser apenas Um amigo seu Te amo demais Te amo demais Fica comigo Te amo demais Fica comigo Esqueci de uma vez O meu amigo Seu cara sou eu Seu cara sou eu Valeu Valeu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Como quem perdesse no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma ave que saiu do bando que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou o espinho Na metamorfose da desilusão Nossa conversa não passou de um oi como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você já não tem mais aquela aparência Posto bem cuidado, pele com essência E o poder nas mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos, muita vaidade Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Não perdoa juros nem dá prazo a gente Pouco juízo Falta de conselhos, muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa, o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Alô Eric, alô Natinho Essa é pra vocês Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Uma solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda E o meu nome em sua agenda rabiscado Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se rapisca, se rasga Não se rapisca, se rasga Não se rapisca, se rasga Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão Malquês ouvidas De amor mal acabado Você deita, mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se rapisca, agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono Quando se perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se rapisca, agenda Não se rapisca, agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quando se perde o sono Quando se perde o sono É que ainda me ama Se a saudade não doesse assim Nem tão forte fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Se expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Nem te amar e poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu só sei te lembrar Eu não tenho você Eu vou te esquecer Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei te dar amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Todos os sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração te diria Duas vezes você Eu é o meu coração te fazer